Liga o Fernando Diniz a tempestade de Júpiter, mas passando pela Fossa das Marianas. Vocês não tem limite né, vem comigo. O Fernando Diniz é o atual técnico do Fluminense, que hoje, nesse exato dia que eu tô postando esse vídeo, vai estrear na semifinal do Mundial de Clubs contra o All-Ally. E no outro confronto da semifinal do Mundial, o Manchester City pega o Urawa Reds. O Urawa Reds que é do Japão, Japão que é banhado pelo Oceano Pacífico. E é onde se localiza a Fossa das Marianas. Primeira parte pronta, agora vamos pra segunda. Uma pessoa que já foi lá na Fossa das Marianas é James Cameron. James Cameron, que fez um filme muito famoso aí, que foi Titanic, que pegou a história do Titanic real, que iria ter seu destino em Nova York. Mas não teve né. Nova York, que faz fronteira com Massachusetts. Massachusetts foi onde nasceu Harry Larkon. Ele que nasceu no ano de 1831, mesmo ano em que a grande mancha vermelha começou a ser observada pela NASA. Rapaz, essa foi difícil hein, já me segue aí, manda o próximo que eu vou ler e vou fazer.